Muito bem, a reportagem do blog dia 6 Ramalho e da web Rádio Petrolândia fala aqui diretamente do centro da cidade de Petrolândia Precisamente da avenida Manuel Borba, hoje terça-feira, dia 16, dia 16 de junho de 2020 Um dia, praticamente um dia após o município, assim como também o estado de Pernambuco, com exceção de 85 cidades Ter decretado aí, por meio de decreto, já começa aí algumas flexibilizações em relação ao comércio e outras instituições dos municípios Pois bem, aqui em Petrolândia, por meio do decreto do governo municipal, através da sua gestora, Janielma Souza Através desse decreto que foi disponibilizado para o público ontem, como foi prometido, dia 15 Esse decreto municipal que dispõe aí de flexibilização das medidas restritivas expedidas para fins de enfrentamento ao coronavírus O decreto da prefeitura foi divulgado ontem, posteriormente à noite aconteceu uma live Onde teve a participação da prefeita Janielma, juntamente com a secretária, com a secretária de saúde, Alívia Leite E também o secretário de serviços urbano, o Rogério Viana Essa live aconteceu ontem, por meio aí das redes sociais da prefeitura Para fazer maiores esclarecimentos em relação à flexibilização, como irá funcionar aqui em Petrolândia Por coincidência, ontem também, durante a live, a secretária de saúde, Alívia Leite Anunciou mais seis casos, por coincidência, no dia do decreto da prefeitura Que também é um decreto do estado A secretaria de saúde, por meio da sua secretária, Alívia Leite Anunciou mais seis casos de coronavírus aqui em Petrolândia Então Petrolândia passa a contar agora com 24 casos confirmados Destes 24 casos confirmados, oito recuperados Dez suspeitos, Petrolândia ainda tem dez casos de coronavírus suspeitos E dois óbitos, uma mulher e um homem Primeiramente aconteceu o óbito de uma mulher, uma educadora E um homem que veio a falecer recentemente na cidade de Caruaru Que também, apesar de outros problemas de saúde que ele já tinha Mas foi detectado que ele morreu com o coronavírus Pois bem, então a nossa reportagem está aqui Mostrando terça-feira, várias lojas Praticamente as lojas, aquelas que estavam fechadas Se encontram abertas, claro, respeitando os protocolos Aqueles protocolos anunciados já há muito tempo E principalmente agora, neste decreto Por meio da flexibilização no estado de Pernambuco Algumas lojas já estão abertas Outras ainda continuam fechadas No caso aqui a gente vê algumas lojas Talvez sejam, estamos vendo aqui lojas de imóveis Que ainda estão fechadas Talvez sejam por motivos daquele espaço Tem que ser, uma loja não pode ultrapassar os 200 metros quadrados Então talvez seja por isso que, por exemplo, as lojas aqui de imóveis Nesta avenida, Avenida Manoel Borba, a Eletroleo, a Paulinelli Ainda estejam fechadas Talvez respeitando aí as normas dos 200 metros Então está aí, a reportagem do Bloco de Acerra Maggio Falando aqui nesta terça-feira Dia onde teve início a flexibilização no comércio de Petrolândia Entre outros, no decreto que foi determinado pela Prefeitura ontem Tem todos os detalhes O que pode e o que não pode funcionar no município Repetindo, o município de Petrolândia Hoje amanhece terça-feira, dia 16 Dia 16 de junho de 2020 Com 24 casos confirmados de coronavírus Entre esses 24, 8 recuperados E 10, tem 10 casos suspeitos aqui em Petrolândia Além de 2 óbitos Essa flexibilização, claro, ainda causa preocupação Ainda ontem o governador Paulo Câmara Comemorou aí números, né Que já deu uma melhorada nos números de Pernambuco Por exemplo Foi registrado aí o menor número de ocupação de UTI Aqui no Estado Ontem, mais 246 casos de coronavírus no Estado Também foram registrados Além de 31 óbitos Já deu uma baixada Já é motivo de comemoração Mas não de relaxamento Como tem anunciado aí Ontem a prefeita Janielma na live O governador de Pernambuco também O Paulo Câmara tem chamado a atenção Porque o problema não acabou Apenas flexibilizações em algumas partes De comércio e outras instituições Quase que não sai Outras instituições aqui de Petrolândia Assim como do Estado de Pernambuco A gente também é sabedor que Essa flexibilização não chegou A 85 cidades, né Mas não são cidades aqui do sertão de Pernambuco E sim cidades mais próximas da capital A exemplo do Agreste, Mata Sul Na Zona da Mata Etc, tá bom? Então tá aí E assim a reportagem do blog De Assis Ramalho Da Web Rádio Petrolândia Falando aqui diretamente do centro Falou aqui diretamente do centro da cidade Onde, vamos dizer assim Marca o primeiro dia da flexibilização Através do decreto da Prefeitura Municipal de Petrolândia Assis Ramalho Para a reportagem do blog Assis Ramalho Web Rádio Petrolândia Vale lembrar, né Vale lembrar que ainda é tempo de todos, né Quem pode ficar em casa Mas a gente já nota um grande movimento na cidade O que não é ainda o ideal Assis Ramalho Para o blog de Assis Ramalho Web Rádio Petrolândia Diretamente aqui do centro da cidade Neste 24 Perdão, neste dia 16 de junho de 2020